Olá, pessoal! Estou aqui de novo e hoje eu vim trazer um conceito que eu uso em todos os vídeos. Toda vez que eu apareço nesse canal, eu não paro de falar em cultura. Eu acho que se a gente contar quantas vezes eu falei cultura aqui nesse canal, dá umas milhares, assim. E olha que eu apareci poucas vezes. Então eu acho que seria muito importante eu delimitar o que é que eu estou chamando de cultura. Vem comigo! Mas antes, não se esqueça de assinar o canal, deixar o seu comentário, curtir o meu vídeo e assinar o sininho para que você receba as notificações de quando a gente atualizar aqui, tá bom? E também você pode apoiar o nosso projeto. É só entrar no apoia.se barra historiante e você pode tornar um parceiro da gente. Lá você pode financiar o nosso projeto e a gente vai continuar trazendo esses vídeos e esses conteúdos. Massa! Cultura, a gente usa toda hora essa palavra. E ela é cotidiana. E tudo bem, a gente ressignifica vários conceitos toda hora. Mas, o que é que a antropologia e as ciências sociais entendem por cultura? O que é que eu, quando estou aqui explicando para vocês alguma coisa, chamo de cultura? Cultura, muitas vezes, as pessoas pensam que é, por exemplo, alguém que tem muito acesso à educação formal, que sabe falar vários idiomas, que leu muitos livros, que ouviu muitas músicas, que assiste filme irlandês, né? Enfim. Mas, tá, ok, isso é uma das interpretações para a palavra cultura. Mas cultura, no sentido antropológico, é outra coisa. Em 1952, dois antropólogos tentaram definir exatamente o que é que a gente pode chamar de cultura dentro do contexto da antropologia. E aí eles chegaram à conclusão de que não é possível você definir cultura. Porque são tantas teorias e tantos antropólogos que tratam desse conceito, que é muito difícil você abranger tudo num conceito só. Mas, eu trouxe para vocês alguns que podem sintetizar e meio que vão casar e a gente vai entender tudo. Mas vai dar certo. Eu trouxe os quatro principais contribuintes da antropologia que definem cultura. O primeiro deles é Levi Strauss. Ele explica que cultura remete ao estágio em que o homem se organiza de maneira social. É como o homem organiza sua vida social. Já o segundo, Edward Tyler, que talvez eu esteja falando errado. Nossa, é um texto não? Será que eu devo ler? Em seu amplo sentido etnográfico, este todo complexo inclui conhecimento, crença, arte moral, lei e costume ou quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como ser social. O Tyler, ele dá uma visão mais ampla de que tudo... Enfim, ele dá mais definições. O que também não contradiz em nada o Levi Strauss, né? Mas vamos para o terceiro. Já Franz Boas explica que cultura abrange todas as manifestações de hábitos sociais de uma comunidade. As reações do indivíduo afetadas pelo hábito do grupo. Ou seja, também não contradiz os outros dois. Ele apenas disse que todos os hábitos sociais, tudo que a gente faz, é reflexo da nossa cultura. O quarto e último é Malinowski. Ele explica que a cultura é uma unidade organizada e dividida em dois aspectos fundamentais, que é o corpo de artefatos e um sistema de costumes. Ele explica que existe esse sistema social que é pautado nos costumes daquela comunidade. Então, assim, em resumo, todos eles falam mais ou menos a mesma coisa, só que os estudos deles são mais aprofundados e vão dizer para a gente coisas particulares. No entanto, quando eu falar novamente de cultura nesse canal, ou quando eu estiver me referindo a esse conceito, gostaria que vocês percebessem dessa maneira, que a cultura é um reflexo do meio social, da comunidade. É um conjunto de costumes e hábitos criados por uma comunidade em específico. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e de continuar me acompanhando. Um beijo e até a próxima.